Então se prepare, Thiago Peixoto, rapaz! O organizador do festival Piauí Pop. Presta atenção! Lembra do Piauí Pop? Pois é, não é pra lembrar não, é pra viver, é pra reviver. E melhor ainda, se foi bom, vai ser melhor. Isso mesmo, festival que marcou geração, volta em julho. Como é que você sabe de tudo isso, Vanusa? Como é que você sabe de tudo isso? Calma, calma. Olha ele que tá aqui comigo. Tudo bem, Thiago? Olá, Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, que satisfação enorme. Que satisfação você trazer esse presente pra mim, rapaz! Logo no Bom Dia, numa sexta-feira, com clima de final de semana. Nós estamos aqui com o nosso queridíssimo Thiago Peixoto, que vai falar pra gente das expectativas. A gente acaba de... Tava lá, guardadinho, num quadrado. E a gente teve que bater, 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 pra chegar hoje aqui e mostrar o que vai acontecer no mês de julho. Que orgulho, Thiago! Nossa, eu fico tão feliz de falar. E é tão contagiante essa sua energia, Vanusa. Quando você fala com paixão, com carinho do evento, é muito congruente. Marca! É muito congruente com o que o Piauí se sente. É muito lindo isso. É muito especial. A gente tava conversando um pouco antes de entrar e, em grande parte, a gente atribuiu isso ao orgulho que o Piauí Pop desperta por levar o nome do Piauí. Então, as pessoas falam, nossa, era muito inovador. E foi inovador. Sim. As pessoas se perguntavam, meu Deus, como é que você vai colocar esse tanto de banda, camarote, dentro de um espaço? Então, foi inovador e a gente vai inovar mais uma vez. Vai ser um formato novo, vai ser um formato disruptivo pra mostrar o que o Piauí merece, o que o Piauí tem de melhor, porque o Piauí merece conhecer isso. Bom, vamos lá, então. Esse evento, na verdade, vai acontecer nos dias... 4, 5, 6, 7 e 8 de julho. Não, isso é muito inovador. Gente! É isso mesmo. Cinco dias pra marcar história. É isso mesmo. No mês de julho. No mês de julho. No mês de férias. Primeira semana de julho. Gente, que babado. E eu tô sabendo que vão ser duas arenas gigantes, maravilhosas. É isso. Né? Eu sei que você não vai falar tudo, você vai estar falando isso aos poucos, mas, na verdade, uma arena tem futuro, lá na Fiep, e uma arena pop no Albertão, é isso? É isso, é isso. Você imagina, o... Eu tô aqui imaginando mesmo, e eu queria que você... Vou te explicar. Quem não passa por isso, e não só em Teresina, no Piauí inteiro, você fica pensando, como eu queria uma coisa diferente pra fazer. Então, na terça, na quarta e na quinta, nos dias 4, 5 e 6, você vai sair do trabalho e vai direto pra Arena Tem Futuro. Vai ter show de humor, vai ter campeonato de food truck, vai ter redário pra você ficar curtindo ali, tudo começa cedo. E aí você vai ter tanto banda piauiense como banda nacional. Que legal. E meia-noite você tá em casa. Acabou, é um negócio gostoso pra família inteira participar. E na sexta e no sábado, nos dias 7 e 8, você vai ter Arena Tem Futuro. Aí você se prepara pra chegar cedo e sair no outro dia. Agora é o seguinte, eu dei uma chamada, né, na verdade, das atrações que já estão confirmadas. Mas, eu falei assim, do bolo. Mas eu não falei do recheio do bolo. Porque eu deixei você pra contar essa história. Serão o quê? Não, peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não, chega. Leva essa história pra quem tá em casa. Porque eu custo acreditar e te digo, que evento. É, é. A gente, existe uma expectativa muito grande, né, Vanuz? Então a gente não pode decepcionar essa expectativa. O Pio e Pop vai ter mais de 30 atrações. Rapaz. Mais de 30 atrações durante os 5 dias de evento. Então, você vai ter, como eu já disse, na quarta, na terça, na quarta e na quinta, a arena tem futuro. Vai ter palco? Vai ter palco. Vai ter banda piauiense? Claro. Vai ter banda nacional? Claro. E vai ter também folclore, e vai ter também festival de humor, vai ter festival gastronômico. Tudo isso, nesses três primeiros dias, tá com a família. É pra família toda do estado do Piauí e de onde quiser vir pra fazer turismo no Piauí. Perfeito. Porque é aquela história. Olha, um evento como esse é um evento grandioso, né, e que a gente tem orgulho aqui do sistema O Dia de Comunicação. A gente tem que verdadeiramente dizer que se vestir a camisa de um evento maravilhoso como esse é simplesmente maravilhoso. E a gente tem que estar aqui falando sobre isso porque o dia tá com o Piauí e Pop desde o começo. Faz parte dessa história, acreditou lá atrás, quando tudo não passava de um sonho e foi quem apostou na gente. Então é muito importante estar aqui hoje pra dar esse recado. E outra, não é um recado por ser simplesmente um recado. É um grande evento, gigante, que vai mexer com a economia dentro do estado do Piauí. E também vai fazer com que o nosso estado do Piauí, que é algo que a gente trabalha muito aqui, seja realmente valorizado como ele tem que ser. Muito bom você falar sobre isso, Manu. Se você me permitir fazer um adendo. Lá atrás, em 2004, o Piauí e Pop, ele dava um retorno social dentro do que a gente tinha no repertório. E você vê que tinha um mercado mix. Lá naquela época a gente falava em empoderamento feminino, falava em economia criativa, quando essas palavras não estavam ainda no vocabulário. Então, dessa vez, a gente entende que esse legado tem que continuar, mas ele não cabe mais só num evento de dois ou três dias. Então, além da Arena Tem Futuro funcionar a partir das 19 horas, indo até a meia-noite, nós vamos ter eventos gratuitos na manhã e na tarde. Eventos com capacitação, com oficinas, para estudantes de escola pública, para a juventude apoiada pela Cufa, a Central Única das Favelas, para a comunidade no entorno do Albertão participar e se integralizar. Porque a gente entende que segurança pública não se faz só com policiamento, se faz com educação. Então, investimento também no futuro. Por isso o nome da Arena. Educar, né? É. Educar para realmente o futuro acontecer. Perfeito. E assim, eu acho que vocês fizeram uma pesquisa gigantesca para trazer o Piauí Pop, para que ele pudesse verdadeiramente marcar uma outra história. Dar continuidade à história que ficou boa, mas vir grande e mostrar que vocês têm um pensamento muito maior, que é um pensamento de valorização. É as pessoas poderem curtir em família, em horários interessantes, mas também ao lado dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus esposos, namoradas. E mais do que isso, aprendendo, aprendendo. Exato. Vivendo, revivendo, marcando saudade. A mãe vai poder dizer, olha, essa banda aqui eu curti naquela época, você está curtindo comigo, meu filho. É reviver, né? É reviver e ressignificar espaços que vivem no ostracismo. É um passado com presente tudo junto, misturado, nova geração vivendo o que é bom. Você estava lá, você teve, eu acho que, todas as edições do Piauí Pop. Antes de acontecer a primeira, quando foi anunciada, as pessoas olhavam para o Jog e falavam, mas como é que isso vai acontecer aqui, na Zona Leste, não tem espaço. E a gente ressignificou aquilo. E a ideia hoje é ressignificar aquela área. O Albertão, a FIEP, para isso tem um plano de segurança tremendo que envolve a prefeitura, o governo, especialistas para criar uma segurança perimetral. Vai ser um espetáculo, a gente vai revitalizar o Albertão. Que base boa desse paizão, hein? Rapaz, essa camisa diz tudo. Tudo e um pouquinho mais. É muito orgulho. Eu estou orgulhosa, eu estou muito orgulhosa, muito feliz e feliz de estar participando desse momento. Então eu quero agradecer, tá, de coração por você estar aqui. E vamos lembrar mais uma vez, serão mais de 30 atrações nacionais e locais, completando os mais diversos estilos musicais, empoderamento, falando da valorização da mulher, falando do empreendedorismo, mostrando talentos, que é o que a gente está trabalhando esse ano no Bom Dia. Nós estamos falando de talentos, que talentos são esses? A gente criou uma frase, sabe, Tiago, que diz que profissão não ocupa lugar. O que ocupa lugar é não ter o que fazer. E essa frase foi criada por uma pessoa que tinha sabedoria, que tem sabedoria e vivência de mundo, que é meu pai. E eu falei, vou colocar essa frase no Bom Dia e vou mostrar para as pessoas que só quem não tem o que fazer é que perde espaço. E esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. de mostrar o passado no presente, mas também incentivar as pessoas a ter dias de qualidade, qualidade de vida, que é o que todo mundo está precisando, né? É, eu acho que lazer e cultura podem andar lado a lado e fica muito mais saboroso quando isso acontece. Vamos convidar quem está em casa e me diz, como é que as pessoas já podem se ligar? Porque vai ser uma conversa grande aí na cidade e ao dia a TV sai na frente. Mais uma vez. Posso dar em primeira mão informação? Deve, deve. Isso não estava no script, tá? Epa, gostei, gostei. É, as pessoas ficam preocupadas. Meu Deus, cinco dias de evento, esse tanto de atração. As maiores bandas e artistas do Brasil vão tocar ali. Isso vai custar, as pessoas falam, vai custar um rio, né? Porque tem que pagar as contas e tudo. E eu vou dar em primeira mão. Se eu disser que cada dia do evento, você comprando o passaporte, vai custar menos de 60 reais. Ah, não, não, Tiago. É. Tiago. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente está fazendo uma revolução porque, entenda, a gente quer o Piauí em peso ali dentro. Então, se o evento já era grande, ele está muito maior. E para isso a gente precisa, sim, ser inclusivo até na participação. Já que você trouxe essa, também não estava no script. E aí, Andrade, com nós dois aqui, carimba o dia. Carimba o dia. Dá para você colocar. Legal, legal. Não é? Espera aí, espera aí, que eu não ouvi. O dia. Para fazer eco. De novo. O dia. Sistema ao dia apresenta para você este evento, que é a diferença dentro do estado do Piauí, dentro da capital. Eu quero te parabenizar. Não sei como vai ser, né? Porque aqui a gente obedece a direção. Obedece ao papai. Então, é o seguinte. Não sei as próximas visitas, mas vamos estar aguardando aqui no Bom Dia. Queremos fazer parte dessa história. Olha só as atrações que nós estamos mostrando aqui já confirmadas. O Crioulo, atração confirmada. Xamã, atração confirmada. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mostra para a gente. Ai, eu estou feliz, gente. Que bom. Parabéns, parabéns. Tem mais? Está segurando aí? Beleza, não tem problema não. Mas só para vocês terem ideia. Nath Roots, tem biquíni. Patrimônio, né? Patrimônio do K-pop. Olha aí. O show desse cara é uma aula de valor. Total. Nath Roots. Eita, gente, que maravilha. Está faltando mais. E, olha só, Marina Sena. A nova diva da música brasileira. E Marcelo Falcão. Olha aí. Os confirmados. Os confirmados. Está nem na metade ainda. Tiago, muito bom. Obrigada, tá? Muito obrigado pelo espaço. Obrigada por você estar aqui. E é claro que a gente fica extremamente feliz de dizer para você que está aí ligado. Fique ligado na nossa programação.